A luta entre Saitama e Tatsumaki continua todo vapor, com os dois destruindo tudo e todos ao seu redor, não sobrando monstro, vilão e nem ninja de pé por onde esses dois passam. Enquanto eles ficam jogando um ao outro pra lá e pra cá, quase como uma viagem de lua de mel ao redor do mundo, finalmente eles retornam pro ponto onde tudo começou, e dessa vez a Tatsumaki finalmente decidiu liberar todo o seu poder. No vídeo de hoje eu te convido a vir comigo pra gente dar uma olhadinha no capítulo 181 de One Punch Man e conferir como que tá essa luta de gigantes, ou melhor, de baixinhas e carecas. Ah, e antes da gente conferir em qual round tá essa luta, já deixa aquele ultra like no vídeo, se inscreve e ativa o sininho, que é pra evitar que a Tatsumaki perca a cabeça e faça algo arriscado, tipo destruir a casa do Saitama. E além disso, você também ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais e fazer muito mais pessoas se tornarem ultra nerds também. E claro, já deixamos avisado desde o início desse vídeo que ele vai trazer spoilers do último capítulo do mangá de One Punch Man, então se você ainda não conferiu ele, dá uma pausa nesse vídeo e corre lá que a gente te espera. Agora bora conferir como que tá o desenrolar dessa luta. O capítulo já começa com o Saitama atravessando três prédios de uma vez só, e é bom a gente nem pensar no que aconteceu com os moradores daqueles prédios. Logo de cara, a gente também vê o Amaimesco observando tudo de longe. Com certeza ele notou que aquela era uma briga que ele não devia interferir, e pra quem lembra dos capítulos anteriores, ele é um dos heróis que vem reconhecendo a verdadeira força do Saitama. Será que depois dessa luta ele também vai querer entrar pro Team Saitama? Depois de destruir os prédios tudo e deixar umas famílias desabrigadas, os dois acabam pousando em um terraço, e é quando o Saitama diz que já tá na hora deles voltarem. Nessa hora Tatsumaki acaba concordando, e ficando frente a frente com o Saitama. Até o Saitama ficou sem entender o que ela queria ali, mas quem tem acompanhado a luta sabe muito bem o que ela queria. Com certeza ela queria um outro abraço apertadinho do nosso careca favorito, e que ele levasse ela de volta pra onde a luta deles começou. O problema é que o Saitama, assim como 99% dos homens, não entendeu o que ela queria. Na página seguinte dá pra gente ver que ela ficou super irritada com isso, e resolveu lustrar a carequinha dele bem no meio da rua. E é bem nessa hora que nós temos a volta do Sonic, aquele vilão que ninguém tava nem lembrando mais. E pra quem não lembra, até porque já faz muito tempo, a última aparição do Sonic foi quando ele comeu a célula monstro, pois achava que assim conseguiria a força necessária pra derrotar o Saitama. O problema é que, pelo visto, a célula monstro era tipo sushi, você tem que comer cru mesmo, e o Sonic resolveu usar o seu livro de receitas do Jakkan e preparar ela a lá 5 estrelas. O resultado disso foi uma caganeira que deixou o Sonic indisposto por mais de 100 capítulos. Mas agora aqui nós temos ele de volta, jogando suas shurikens explosivas perseguidoras, como se elas pudessem fazer algo contra o Saitama. Se nem em Naruto, que era um anime ninja, as shurikens conseguiam derrotar alguém importante, imagina só aqui em One Punch Man. E dessa vez nem foi o Saitama quem lidou com ele, mas sim a própria Tatsumaki, afinal de contas, ela é a única que pode tocar naquela careca. E o Sonic até tava conseguindo desviar bem das suas próprias shurikens, ele só não contava com um cocô de cachorro, literalmente. A gente te entende, Sonic, pisar no cocô de cachorro pode acabar com o dia de qualquer um. Quando o Saitama percebe que finalmente estava de volta, ele rapidamente se livra das mãos da Tatsumaki, mostrando que ela só arrastou ele até ali, porque ele deixou. E é nessa hora que o Saitama fala pra Tatsumaki aquilo que ela sempre quis ouvir, que ela podia sim vir com tudo pra cima dele. Se você repara bem, dá até pra ver que ela realmente ficou feliz com ele dizendo isso. Será que ela é igual ao Saitama nisso e sempre esperou por uma oportunidade em que pudesse se soltar totalmente contra alguém? A gente já viu alguns dos adversários do Saitama antes, que só contra ele conseguiam lutar realmente a sério, tipo o Boros e o Garou. E pelo visto agora a Tatsumaki acaba de entrar nesse grupo. Mas claro, a gente não pode entrar direto na luta dos dois com a Tatsumaki lutando a sério. É claro que o mangá vai querer mostrar pra gente como que tá a coisa com aqueles outros heróis que ninguém realmente liga. E então é aí que nós vemos o grupo Fubuki começar a se desmanchar. E alguns dos membros começam a pedir demissão, o que é um erro, pois todo mundo sabe que quando você pede demissão, você não tem direito a receber o seguro-desemprego. Mas nem todo mundo acaba pulando fora. O herói Cílios é o primeiro a falar que tava indo atrás da Fubuki e que quem quisesse poderia ir com ele pra ficar mais forte. Eu já falei isso antes, mas é sempre bom repetir que eu não tenho ideia de como um herói que luta com um curvador de Cílios pode ser alguém forte. Mas sendo em One Punch Man, a gente deixa isso passar. E finalmente nós voltamos pra luta entre Saitama e Tatsumaki. E dá pra ver que agora sim, ela tá lutando a sério. Tanto é que a própria Fubuki fica super assustada com o que vê. Pelo nível de estrago, com certeza a Tatsumaki tá se esforçando mais do que na sua luta contra a Psycles. E se você duvida, eu já te explico o porquê disso. Enquanto a luta dos dois não para e com a Tatsumaki criando tornados, jogando pedras e o Saitama pra tudo quanto é lado, o Saitama acaba indo parar bem do lado do King, que só queria jogar videogame. Mas pra ser justo, foi o próprio King quem acabou invocando o Saitama. E a essa altura do campeonato, a gente já sabe que onde tem King, também tem Saitama. Nessa hora, o Saitama acaba chamando novamente a Tatsumaki de baixinha. E pelo visto, um dos poderes dela é escutar sempre que alguém a chama de baixinha, tão importa a distância. O Saitama trata logo de fugir dela de novo. Desde o início, a gente sabe que ele mesmo não tá lutando a sério, e nem ao menos quer lutar contra ela. Mas pra alcançar ele, ela acaba tomando impulso na parede, bem ao lado do King. E é aí que um dos maiores mistérios do mangá é finalmente revelado. Finalmente, a pergunta que todos os leitores sempre se fizeram é respondida. Sim, a Tatsumaki usa a calcinha. E pelo visto, o King foi o primeiro a comprovar isso. E isso acontece por causa do poder de sorte do King, o qual nós já explicamos em outro vídeo aqui mesmo no canal, então é claro que ele seria o primeiro a ver isso. Mas por que será que só agora nós vimos isso? Afinal de contas, a Tatsumaki tá sempre voando pra lá e pra cá de vestido, além de invocar tornados gigantes. Então por que é que ela nunca acabou revelando nada? O mais provável é que ela sempre usasse os seus próprios poderes pra não deixar o seu vestido levantar. E assim conseguir tampar tudo. E pensar que ela fazia isso mesmo na luta contra Psykos é algo realmente surpreendente. Mas parece que agora com ela lutando realmente a sério, não sobrou energia nem mais pra esconder isso. Afinal de contas, ela tem de focar totalmente no Saitama. Será que dá pra gente dizer que o Saitama foi o primeiro a fazer a Tatsumaki mostrar a calcinha? E por enquanto foi isso, meus amigos. Outro incrível capítulo de One Punch Man, com todas as suas 29 páginas, e que mostrou finalmente a Tatsumaki brigando pra valer, enquanto o Saitama só se preocupa de pular de um lado pro outro. E se você tiver gostado dessa nossa análise, não se esquece de deixar aquele ultra like e se inscrever aqui no canal. Mas e quanto a você? O que tem achado dessa luta dos dois? Será que depois de tudo acabar, a Tatsumaki vai finalmente reconhecer que há um herói bem mais forte do que ela por aí? Me conta aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Mas eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Valeu!